Eu esta noite vou cantar Sozinho com a minha dor Se me perguntas por que vou embora Por que é demais a sua ingratidão Pois amanhã será muito tarde Se resolveres me pedir perdão Pois amanhã será muito tarde Se resolveres me pedir perdão Já não suporto a sua crueldade Já é demais o que você tem feito O seu desprezo já não tem alento Calor profundo dentro do meu peito Parto gemendo e chorando de dor Levando a mágoa e calor profundo Pois eu lhe amo e lhe adoro tanto Vou ver se posso esquecer pelo mundo Pois eu lhe amo e lhe adoro tanto Vou ver se posso esquecer pelo mundo Se eu lhe adoro Se eu não puder esquecer de você Não voltarei porque será o meu fim Igual eu morro se ficar por perto Porque você não tem pena Porque você não tem pena de mim Perambulando pelo mundo afora Me vou querida arrastando esta cruz Como uma alma que desencarnou Cego de amor à procura de luz Como uma alma que desencarnou Cego de amor à procura de luz Que sonora da luz Música 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 Legenda por Sônia Ruberti